Doutor Doutor Jogava o Flamengo e eu queria escutar Chegou Mudou de estação, começou a cantar Tem mais O sisco no olho ele vê já soprar Cê então falou Falou que por ela eu podia secar Se eu dou Um pulo, um pulinho, um instantinho no pé Mas tu Durante dez noites me faz jejuar Depois Se o senhor mudou de emprego quer pra melhorar Vê só doutor Convidar a mãe dela pra ir morar Se eu tô Devendo dinheiro e venho me cobrar Doutor 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 E o burro doutor me deu na cabeça sem ter me humilhar Eu quero me separar, doutor Obrigado, gente Pagode em concordar Eu vi a nega rebolar Num preta portê de tafeta Beijei, meu patoar Oi, samba, oi, o lalá Megadevo, o rendezvous vai começar Além de me empurrar Que as que cê tá mandoar O cuajesso e dos anzibá Aí eu me criei Padre, bafo, bom, bom, bom Pra te zangar Sou primo do vilé ganhão Volá, e sabá, patati, patatá Vou levar sarabá Surda pra essa mauá Dendê, matindê, padedê Meu pé de comitê, bambolê Vem caçar por você Daí, seu mito é rando Marcamos pra amanhã Vem pra quem tá no flambaião É onde eu vou ter mulher Bombando, sulu, manjei, tuar Pouco, pagode em cocotá Eu vi a nega rebolar Num preta, portê de tafeta Beijei, meu patuá Oh, o samba, oi, o lalá Megadevo, o rendezvous vai começar Além de me empurrar Que as que cê tá mandoar Porquais, ressurri doam, sanzibá Aí eu me criei Ei, 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 padre, bafo, bom Bom, bom, pra te zangar Sou primo do milé Ganho um pouco, é não Mola, isso é vá Patate, patata, muleva, saravá Sou da praça, não é Dê, matindê, padê Dei, meu pé de comitê, bambolê Vem caçar por você Daí, seu mito é rando Marcamos pra amanhã Nem paqueta, no flambai Onde eu vou ter colher Compa do zoo, solo manjei Tu há pouco a saber Compa do zoo, solo manjei Tu há pouco, gay, gay Compa do zoo, solo manjei Ui, 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 merci beaucoup Obrigado, gente Apenas pra amanhã Apenas pra amanhã Onde eu vou ter colher Um dia Onde eu vou ter colher Onde eu vou ter colher Seca de caju, suco de açaí Perfume de alegria Bota de suor Ali do ruim Peio de passarinho Manhã de criança Quando acorda de manhã Mar lilás do pôr do sol Mar lilás do pôr do sol Baile de favela Grave de caixa de som Ela deita até o chão Sexo com amor Sexo sem amor Tara de pegação Som de preto Série de TV Quero dançar com você Papo reto Vou pagar pra ver O seu balanceiro Futebol de praia Na areia Na carada Mamando O baço Janto Toda mão Pau Mulato Fruta Pão Abre Pote Macaco Babalua Errabude Arraio Confusão Piquenique Pilicado Rolimã Queimada Policiladrão Vida Tudo que existe Desde o firmamento Auxa Odeile Odeiti Dei 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 Do Sol La Ode Odei Dei La Ode Dei Dei Sol Dei 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 Ode Futebol de praia Na areia Na carada Mambo O baço Janto Toda mão Pau Mulato Fruta Palma Fruta Pau De Macaco Babalua Errabude Arraio Confusão Piquenique Pilicado Rolimã Rolimã Queimada Policiladrão Vida Tudo que existe Desde o firmamento Ao chão Do Belliciladrão Obrigado, gente. Obrigado, gente. E o silêncio sedento de amor O bar mais perto de pressa lotou Malandro junto com o trabalhador O homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra dele e ator Veio o camelo vender anel, portão, teto, me parado Vai ganhar pra fazer pastel e um bom Churrasco de gato, quatro horas da manhã Baixou no santo, na porta a bandeira A moçada resolveu parar então Tá lá o bom estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um dor Em vez de rezar uma prata de alguém Em um silêncio sedento de amor Sem peça foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente Chegou o creme, veio o camelo vender anel, portão, teto, me parado Vai ganhar pra fazer pastel e um bom Churrasco de gato, quatro horas da manhã Baixou no santo, na porta a bandeira A moçada resolveu parar então E veio o camelo vender anel, portão, teto, me parado Vai ganhar pra fazer pastel e um bom Churrasco de gato, quatro horas da manhã Baixou no santo, na porta a bandeira A moçada resolveu parar então A moçada resolveu parar então O que é o creme, veio o creme, veio o cabelo vender anel, portão, teto, me parado Vai ganhar pra fazer pastel e um bom Churrasco de gato, quatro horas da manhã Baixou no santo, na porta a bandeira A moçada resolveu parar então E estava o amor que estendido No chão Obrigado, gente A lagoa escura que a Bahia tem Que areia branca, arro de ouro São as águas de Oxum Que Caíme batizou Toda palavra linda Que a Bahia tem De santo, comida e amor Foi um canto de Caíme Que embelezou Quem encantou a Bahia Foi Oxum Foi Oxum quem encantou Mas quem embalou a Bahia E adoçou Foi Caíme Foi Caíme Eu, eu Foi Caíme Eu, eu Samba, oh samba, nem a sua primazia vem gozar de felicidade. Samba, meu samba, presta essa homenagem aos heróis da liberdade. Amém. A minha cena é verde e amarela feito a bananeira. Ouro, cobra, espelho e esmeralda, no berço esplêndido a flores de calda manjedoura da alma. Pula barraco a sete, que tem chama, cobra de ferro, pocho mar, homem e mulher. Ouro, cobra, espelho e esmeralda, no berço esmeralda, no berço esmeralda, no berço esmeralda. O bombardeio de cara, morua, sonha, ganha, duera. Gegê, tua boca do lixo, escarro, sangue de outra morpiteza e no canal do pão. O irapuru, dois cinzas, chama, reventa a lousa, pocho maré, dança em teu mar de lama. Tô igual caindo e falo pra o chão, com sinais, tô em boa companhia, o céu abraça a terra, desagou o rio na marinha. Tô igual caindo e falo pra o chão, com sinais, tô em boa companhia, o céu abraça a terra, desagou o rio na marinha. Tô igual caindo e falo pra o chão, com sinais, tô em boa companhia, o céu abraça a terra, desagou o rio na marinha. Obrigado, gente! 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 Quando ele nasceu foi de teimoso com a mãe A baba do tiloso chovia a carne verde Quando ele nasceu nasceu de mirra Barro ao invés de incenso e mirra Acordou contato com o gilete Quando ele nasceu sacaram berro Meteram faca, ergueram ferro e chufaram Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém se mete Quando ele nasceu tomaram cano O patideiro puxou o samba O chum falou, isso aí promete, promete O chum falou, isso aí promete, promete O chum falou Esse aí Esse aí Esse aí Rompou Rompou de raiva cuica Rompou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica É coisa dos homens A raiva dá pra parar Pra interromper a raiva e a fome não dá Pra interromper a raiva e a fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva Pra interromper a raiva e a fome De interromper a fome e a raiva é coisa dos homens Isso é coisa dos homens Coisa dos homens A raiva e a fome Mexendo a cuica vai ter que roncar Rompou, rompou Rompou de raiva cuica Rompou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica É coisa dos homens Rompou, rompou Rompou de raiva cuica Rompou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica É coisa dos homens A raiva dá pra parar Pra interromper a fome não dá Pra interromper a raiva e a fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva Pra interromper a raiva e a fome De interromper a fome é raiva é coisa dos homens É coisa dos homens Coisa dos homens A raiva e a fome Mexendo a cuica vai ter que roncar Esporra A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, eu não sou uma bolonha no sol Eu tenho sim Eu sei que vocês vão dizer Que a questão é querer Desejar, decidir Diz o meu coração Que prazer tem bater se ela não vai ouvir Cantar, mas me digam pra quê E o que vou sonhar Só querendo escapar Quem pode querer Ser feliz Se não for por amor Ninguém pode querer Ser feliz Se não for por amor Ninguém pode querer Você é velhinho Se não for por amor Não, 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 não Se não for por amor 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 Se não for pervi Tchau. 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 Na minha veia Bate no champanhe que borbulhava Na sua taça que borbulha Agora na taça da minha cabeça Eu já esqueci você Tento crer Nesses lábios que meus lábios sugam de prazer Subo sempre, musgo sempre ao sonhar em vão Cor vermelha, carne da sua boca, coração Música 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 Obrigado gente Música 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 Nesses últimos vinte anos, nada de novo há, no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de ficar tristes? As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha, corta, fazão. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Coração sem perdão Diga, fale por mim Quem roubou Toda a minha Me queria O amor me pegou, me pegou Pra valer É que a dor do querer Muda o tempo e a maré vendaval Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei, chorei Nunca mais Seus carinhos E ninguém tira do amor, ninguém tira Pois é Nem doutor, nem paché O que queima e seduz Enlouquece O veneno da mulher O amor quando acontece A gente esquece O algo que sofreu um dia Ilusão O meu coração marcado Tinha um nome tatuado Que ainda doía Pulsava Pulsava A só A solidão O amor que sofreu O amor quando acontece A gente esquece Logo o que sofreu um dia Esquece Esquece sim O que mandou chegar tão perto Será certo Outro engano Coração se canta Agora eu choro Agora eu choro Assim Nunca gabiei a de ser Nunca gabiei Nunca gabiei a de ser Nunca gabiei Nunca gabiei Nunca gabiei Nunca gabiei Nunca gabiei Nunca gabiei N voi non gabiei a de ser Nunca gabiei a romp Nunca gabiei a romp Here you can América Nunca gabiei a romp N вокuyor Nunca gabiei a romp O amor quando acontece A gente esquece logo Que sofreu um dia Esquece sim Ninguém mandou chegar tão perto Será certo ou trincar Coração cigarro Agora eu choro Sim Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. a Rita Villani por nos convidar para vir aqui e fazer esse show. Obrigado, Rita. Agradecer a minha produtora Júlia Bosco. E, principalmente, agradecer a vocês pela presença. Muito obrigado por terem vindo. E essa é para a gente cantar juntos. Agradecer a minha vida. Agradecer a minha vida. Agradecer a minha vida. Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Diga aí 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 Obrigado.